O Senhor reina. Exulte a terra. E alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Fogo vai adiante dele. E devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera. Diante do Senhor. Diante do soberano de toda a terra. Os céus proclamam a sua justiça. E todos os povos contemplam a sua glória. Ficam decepcionados. Todos os que adoram imagens. E se vangloriam de ídolos. Prostram-se diante dele todos os deuses. Seão ouve e se alegra. E as cidades de Judá exultam. Por causa das tuas sentenças, Senhor. Pois tu, Senhor. És o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Pois ele protege a vida dos seus fiéis. E os livra das mãos dos ímpios. A luz nasce sobre o justo. E a alegria sobre os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, justos. E louvem o seu santo nome.